Um sobrinho morreu depois de bater com a moto contra o carro do tio. Gente do céu! Tem muita tragédia lá em Quintal, só, né? Meu Deus, o carro foi registrado na zona rural de Caraí. Nossa, meu Deus do céu. Olha como é que fica a motocicleta depois da pancada, gente. Agora, onde é que um corpo humano vai existir uma pancada que destrói um trem desse? Olha como que foi! Ah, quem vai contar sobre isso é o Fandone Pesso. Ô, Fandone, que fatalidade envolvendo a mesma família, hein? Que bom, Médios. E olha pra você ver. O acidente aconteceu por volta de seis e meia da noite de ontem numa estrada de terra do Ribeirão Vermelho, na zona rural de Caraí. O motociclista, ele deslocava da zona rural para a cidade. E, no sentido contrário, evidentemente, a caminhonete. Houve a colisão frontal e o motociclista, segundo consta no relatório da polícia, que você falava como que um corpo humano resiste a uma colisão como essa, uma destruição como a que foi provocada na motocicleta. O corpo do motociclista foi projetado dez metros adiante, Médios, do ponto de impacto. E o detalhe, aí a polícia vem fazer a apuração e descobre que o motorista do automóvel era justamente o tio do motociclista. Então, isso aí aumenta ainda mais o trauma da família, o trauma do tio por esse momento e essa situação. Isso vem numa estatística negomédia de violência nas estradas. Acabamos de sair da Semana Nacional do Trânsito. Mas como a semana não é apenas uma semana, é o mês, é o ano nacional do trânsito. E as mortes no trânsito aqui na região do Vale do Mucuri, no Vale do Jeccião e no Nordeste Mineiro, esse ano estão num patamar bastante alto, Médios. E aí o que se pede é que as pessoas tenham cautela, pratiquem a direção defensiva, principalmente na zona rural. Estrada de terra é mais difícil para você fazer uma anola ou para se esquivar de uma colisão. Às vezes você não tem área de escape, a terra realmente não segura numa frenagem. Então, são vários os aspectos que têm que ser considerados. Mas o melhor mesmo, Nicometes, são as medidas preventivas que as autoridades pedem que as pessoas tenham, justamente para que a gente não venha aqui registrar um caso como esse. Nicometes. Obrigado, Antônio. Que tragédia em família, né, gente?